Então, aqui eu vim bater esse papo com você para relembrar que aqueles princípios são fundamentais, que é da redução, de reutilizar, de você ter hábitos melhores de consumo, que a pandemia ajudou. A pandemia ajudou? Ajudou. Eu vi uma estatística através do Sebrae, eu acho que não é deles, mas assim, antes se consumia por, assim, sem pensar, por impulso, né? Essa é a palavra. Então, você estava passando na loja, estava feliz, pegava esse material, comprava e às vezes não utilizava. De emoção, assim. Na emoção. A pandemia, pela dificuldade econômica e da pessoa acabar ficando um pouco mais em casa, hoje o impulso ficou de lado. Deu uma controlada, né? Então, ela vai pensar um pouco mais. É mesmo? Porque eu ouvi dizer que a pandemia, ela estava sendo uma vilã por conta da grande quantia de embalagens reutilizáveis, principalmente no delivery, né? Nas comidas. Tem, tudo tem um lado positivo e um lado negativo, né, meu amigo? Mas o saldo da pandemia, você acha que foi positivo? Então, eu nunca tinha pensado por essa perspectiva. Não, né, no sentido de resíduos. Você teve um aumento, normalmente, nas embalagens, né? As pessoas começaram a pedir mais por aplicativo, tanto o supermercado quanto a comida. Então, a indústria plástica, a indústria papeleira, ela teve um aumento. E uma reportagem que saiu que eu não entendi até hoje foi que a reciclagem aumentou durante a pandemia. Não, foi o aumento das embalagens. É, consequentemente... As pessoas consumiram mais as embalagens. A parte da coleta seletiva e da reciclagem, ela se manteve. Ela continua a mesma, ela só está mais alta porque tem mais itens sendo jogados, é mais ou menos isso. Isso, e as cooperativas manuais, que são aqueles trabalhadores que pegam o seu material na esteira, alguns dias eles não puderam trabalhar. Então, não, houve uma pior. Olha, eu estou dizendo que, às vezes, algo desse faz a gente refletir um pouco mais sobre o que a gente está consumindo. E eu vi que algumas empresas, algumas me constataram também sobre essas embalagens. Vou te dar até um exemplo. Ah, as embalagens que você falou que são os bons exemplos, né? É. Olha eles aí. Vamos falar de bons exemplos? Vamos lá. Já que... Ah, que mau exemplo já não faltou, também nos últimos episódios, né? Eu não encanto. Ah, essa daqui é aquela famosa da mandioca. Essa parte aqui. Essa de cima. Da mandioca? Exato. A embalagem é feita de mandioca? É. Então... Eu pensei que ela vinha com mandioca. Eu falei, pô... Ela é feita da mandioca, desculpa, gente. Às vezes a gente está empolgada aqui, acha que a pessoa tem afinidade. Ela ficou famosa esses dias porque uma menina lá de um programa tentou morder ela. A diferença da mandioca para o plástico é que isso é um polímero natural, da natureza. O plástico é um polímero sintético. Tentaram comer isso? Não, não é. Mas isso não é para comer, tá, gente? Mas, por exemplo, a gente tem alguns clientes que estão desenvolvendo, comprando, adquirindo esse material porque quando você separar, vai para o lixo comum. Então, isso vai ser destinado num aterro sanitário. E aí, num aterro sanitário, ela vai se decompor mais rápido. A ideia não é que isso pare na natureza. Caso pare na natureza, vai levar ainda algum tempo para ela se decompor. Mas menos do que um plástico tradicional. Sim, com certeza. Ela tem outros benefícios. Qual que é o problema hoje em dia? Isso é muito mais caro. E vendido em pequenas proporções. Então, para um, sei lá, um boteco pequenininho que está tentando ainda sobreviver nessa pandemia. Ah, não vai conseguir investir nisso. Não vai. Ele vai optar por aquelas clássicas... Mais baratas, né? Mais baratas, né? Bem mais baratas. Tipo, centavos mesmo. Sim, sim, sim. Ao invés de optar. Mas, assim, estamos caminhando, né? Vamos ser positivos. Existem várias empresas desenvolvendo algo assim para substituir os descartáveis e o de curta-vida. É mesmo? Não é o fim do mundo, então, Mari? Você acredita que... Eu não sei. Será que eu sou muito romântica nesse sentido de acreditar no poder do tipo? Eu não sei, porque... Eu só achava coisa boa. É difícil a gente ver alguém que trabalha na área vindo, né? Com um papo de esperança, com um papo, assim, de tipo... Gente, não é para desistir, mas calma também que negócio, né? Tem um tempo. Estamos tentando e tal. Porque, geralmente, o pessoal vem com a má notícia. E... Ah, é aquilo. Para mim é igual aquela ativista lá... Ativista para mim, né? Marionete, ativista... Ah, você fala malda. Eu não gosto. Eu não gosto, porque para mim é aquilo. Ela critica e, para mim, na verdade, ela está sendo influenciada, né? A criticada... Mas ela tem o papel, que é o nome de criticar. Sim, mas ela critica e ela não dá soluções. Entendeu? Mas ela não vai conseguir dar soluções, porque você está falando de matriz energética de países mais poderosos. Mas é que está. Eu tenho um molequinho que trabalha com reciclagem, o Ryan. Ele é diferente. Eu não vejo ele apontando o dedo para ninguém e ele vai lá e faz as soluções. Ó, mas não defendendo a Greta, já defendendo. Porque todo mundo fala dela para mim, né? E aí, o que você acha? Ah, eu não gosto. Eu acho que todos têm que ter um local. Assim como você tem a sua área, que é mais voltada ali ao bem-estar dos animais e da educação... Me corrija se eu estiver errada. E eu trabalho um pouco mais ali na área do resíduo, a coisa mais dark, né? Eu acho que todos juntos a gente consegue fazer uma mudança. Essas crianças, ela para mim é uma garota muito jovem. De certa forma, ela chama a atenção de novo do mundo. Sim, chama a atenção, realmente. Coisa que eu como profissional jamais teria o poder dela. Então, por isso que eu acho que todos unidos, eu acho que a gente consegue fazer uma movimentação melhor na área ambiental. É, com certeza. Eu prefiro ter ela lá do que não ter ninguém, por exemplo. Não, eu também acho... Isso que é complicado. Eu prefiro ter ela do que não ter ninguém. Mas eu fico inconformado porque não colocam um moleque que vai dar soluções do que colocam uma pessoa lá que vai só apontar, sabe? Aí eu fico meio inconformado, eu vejo uma politicagem por trás, aí já me levanta uns alertas, eu não gosto muito. Nossa, e falar de mudanças climáticas, eu não quero entrar nesse assunto porque é complicado. Eu tive aula outro dia. É, e é muito importante, né? Você está falando de CO2 e matrizes energéticas que vão levar ainda anos. O problema, gente, da área ambiental... O problema não, vai. O desafio da área ambiental é justamente esse. Para você fazer uma mudança positiva, leva-se anos. Uma empresa que é comprometida em meio ambiente, ela tem um plano de mudança de no mínimo 10 anos. Só que se a gente não... Se, por exemplo, o governo não estiver cobrando, as empresas não estiverem olhando lá na sustentabilidade de fato, né? Porque esse nome também, né? Não usa, senhora. Tem sido usado de uma forma... Né? De qualquer jeito. Nós somos sustentáveis. Aí você olha e fala, mas onde está? A sustentabilidade quer dizer o quê? Que tudo que eu faço hoje, eu estou pensando nas próximas gerações. Então, peraí, eu não jogo... O lixo não se joga fora, né? Aquela musiquinha joga fora no lixo. Não existe, né? Não existe. Essa musiquinha, gente, é lá da década de 80, 90, né? Não se sabia do prejuízo. Mas um aterro sanitário é algo para sempre. Você vai morrer, teu filho vai morrer e aquele negócio vai estar lá. Então a gente precisa de novas tecnologias, novas alternativas. Sim, e a gente é muito imediatista, né? Isso que também eu acho que frustra. Que a gente quer ver a mudança acontecer, só que não. Ela está acontecendo, às vezes, em pequenos passos. Não pode deixar a esperança morrer. Exato. Igual você falou. Não, e o consumidor, ele dita as regras, né? É o que é muito legal. Está vendo? Isso é uma regra geral do mercado. O consumidor vai ditar as regras, né? Oferta e demanda também, no sentido das especificações... Ah, poxa, quero um ovo, que a galinha esteja livre. Quero uma certificação de que esse palmito não foi extraído da Mata Atlântica. Quero saber a origem do camarão. Uma roupa que não é análogo ao trabalho escravo, como a gente tem visto muito por aí, né? Exato. Às vezes, até grandes marcas, né? Então, isso é fundamental. É o consumidor, dita a regra do mercado, e vai se adaptando. Quem quer ficar vai ter que se adaptar. E eu não sei se eu gosto de número. Eu, como sou engenheira, né? Estou na área da engenharia, eu gosto de número. Você é engenheira ambiental também, né? Quase. Eu sou técnica, mas eu estou me formando aí na engenharia ambiental. É que a gente trabalha muito, então a gente... Pois é, não. Demora um pouco mais pra terminar esses cursos. Mas, por exemplo, 85% dos consumidores, olha que bacana. Eu tinha visto isso na Alemanha, eu tinha visto isso no Japão, mas isso é uma pesquisa feita aqui, Brasil. Depois eu te dou a fonte porque é muita coisa na minha cabeça. Mas 80% dos consumidores preferem essas empresas que tenham responsabilidades ambientais, que fazem a logística reversa, que de alguma forma estão tentando fazer algo. Então, eu acho que a pessoa... Ninguém quer fazer mal pro meio ambiente. A pessoa, ela só não sabe, às vezes, como que ela pode mudar alguma coisa dela, ou às vezes ela também não tá disposta a mudar certos hábitos. Mas quando ela vê o outro fazendo, por exemplo, quando ela vê que a empresa já tomou essa atitude, ela vai apoiar. Às vezes no aplicativo de comida apareceu lá um selinho novo, tipo, ah, essa empresa ganhou um selinho de meio ambiente e tal porque ela se recusa a mandar talheres, sabe? Tipo, isso não vai fazer praticamente diferença nenhuma mais na vida do consumidor. Mas ele vê isso lá e fala, ah, nossa, essa empresa, ela é amiguinha do meio ambiente e tal. Essa daqui eu paguei a mais pra ter a comida em casa. Por conta da embalagem? É, mas... Você pediu de um lugar específico por conta da embalagem? Pedi pra trazer aqui. Você pediu... Você fez o pedido pela embalagem e não pela comida? Exato. O que você pediu pra vir na comida? Tem que compensar também, né? Não, é um restaurante vegano que eu gosto muito e que tem umas iniciativas socioambientais que eu apoio demais. Mas aí eu precisava vir pra cá e eu tô cozinhando muito em casa porque eu tô fazendo homem, ó. Aí eu falei, ah, meus deus. Desculpa, mas isso é sensacional. A pessoa que ela escolhe o pedido pela embalagem e não pela comida. Não, você sabe que eu faço muito isso. Eu deixei já de comprar coisa porque o cara não queria abrir a embalagem. Mas eu falei, mas lá em casa eu não tenho pep pra recolher, é esse tipo de embalagem. Você liga antes de fazer o pedido pra saber o que vem? Não, eu não ligo, eu vou lá. Mesmo na pandemia eu vou com a máscara, vou no... Ah, tá. Então, às vezes eu negocio com o cara. Não bota aí, né? Tem... Esse é o consumidor, né? Porque eu não tô falando que você precisa radicalizar. Já aconteceu de eu passar no supermercado e tem que pegar uma sacola plástica porque a minha ficou em casa. Sim, às vezes acontece. Acontece isso, né? Eu odeio quando isso acontece, mas às vezes acontece. Se der pra ensinar na bolsa, ok, mas às vezes não dá. Ou no bolso. Biólogo sempre tá com vários bolsos. Eu já saí. Já que a gente tem papel higiênico na rua, assim, sem sacola. Tem umas coisas, né, que a gente faz pelo meio ambiente, né? Só quem faz, sabe? Eu sei, eu te entendo, Mário. Entendeu? Agora, se não é numa emergência, se não é necessário, pra que você precisa, né? Eu acho que isso pode ser transformado... Você pode causar uma mudança cultural através da vantagem. Por exemplo, você ir em determinado lugar, no caso da sacolinha, e levar a sacola, né? Aí, no caso da vantagem, o que é oito centavos por sacola? Não tem muita vantagem, né? Acaba sendo mais por uma questão da consciência. Teve aquela época da lei que foi imposta lá e logo derrubaram, né? Eu acho que nem foi derrubado, mas com a história da pandemia, as coisas mudaram, né? E aí, voltaram-se as embalagens até pra atender essa demanda. Sim, sim. É, com a pandemia tem essa questão mais delicada do contato. Mas, quem sabe, num futuro próximo, dependendo do lugar, você levando as embalagens, né? Puxa, isso lá fora eu já tinha, né? Tipo, você vai pegar uma... Comprar, sei lá, uma esfirra, tal, e você levar o prato. Não sei, eu fico imaginando umas coisas loucas, assim. Mas tem, tem até... Porque você diminui até o gasto do cara com a embalagem e o seu gasto no produto também. É vantajoso pros dois lados. É, eu tô aqui não pra radicalizar, sabe, gente? Não, jamais. Mas pra mostrar que... Eu gosto muito de uma frase de uma amiga que é oceanógrafa, que ela fala Tenta, tenta um dia em casa reduzir, né? Tenta mudar um pouco do que você faz, escolher opções melhores. Pra nutrição, sabe, tenta. Pelo menos tenta. Sim, sim, sim. É isso que eu apoio. Então, por exemplo, o plástico, as embalagens de modo geral, sempre vão existir na nossa vida, né?